Mais ou menos. Tenho certeza, mas acho que por aí. Quantos pilotos do atual grid da Stock Pro Series já foram campeões na divisão de acesso? Campeões. Campeões. Quantos? Quantos foram campeões, foram... Vamos lá. Tá, deixa eu contar aqui. Zezinho? Salas foi campeão, inclusive. Eu dei uma coça nele, foi lado a lado, foi bem legal essa temporada. Infelizmente, não consegui ser campeão. Romy. Tem mais quem? Tem o Batista. Fraga, se a gente for contar brasileiro de turismo. Tem o Batista. O Batista tem os quatro. Tem mais dois que eu... Quem mais, quem mais? É muita gente no grid hoje que foi. Quem mais, gente? Quem mais? Dado como referência, eu chuto o número em... Calma, nem contei. Quinze? Acho que tem uns quatro. Quatro pilotos. Cinco pilotos? Cara, deve ter uns seis, assim, pela minha conta. Seis. Deve ter mais. Nove pilotos por aí, talvez. Oito. Do! 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 Tchau.